Olá, tudo bem? Cadê a sua credencial, moça? Aqui na São Paulo Fashion Week você não entra sem a credencial. Ah, meu Deus, minha mãe! Este quadro é feito por profissionais. Nunca repita isso. E aí, você apareceu hoje aqui. Eu sou um fotógrafo chefe de todo o Fashion Week. Tudo bem com você? Vamos dar uma volta comigo. Vamos, então, vamos. Você pode entrar, por favor. Você não. Você não. Oi, Jesus. Tudo bem com você? Bem-vindo ao São Paulo Fashion Week, Jesus. Entra, cara. Entra, minha mãe. Vai estar muito legal, cara. Sou seu fã, Jesus. Vai lá. Oi, minha mãe. Agora a gente vai entrar dentro do desfile do São Paulo Fashion Week e vai ser muito legal, sabia? A gente vai... Noite, 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 dia, noite. Dia inteiro, não tinha uma foto sua. Ai, linda. Ai, outra. Ei, minha mãe. Ai, outra. Ai, outra. Ai, outra. Ai, outra. Ai, outra. O que é isso? O que é isso?